Fala aí galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nessa madrugada, de sábado para domingo, os celulares de um bug no horário, né? Pensei que tinha sido só no meu, mas acompanhando as notícias na rede, eu vi que foi no Brasil inteiro. Será que o seu também deu bug no horário? Quando eu digo nessa madrugada, é porque esse vídeo é gravado no domingo, tá bom? Durante a semana eu estou ocupado, serviço pesado. Então por causa disso, rola pra baixo aí, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, compartilha com um amigo aí. Dá uma força aí porque eu estou perdendo a minha folga com vocês. Mas de que eu estava falando? Volta a fita, volta a fita. As operadoras de celular adiantaram uma hora do seu relógio devido à mudança do horário de verão de acordo com o governo. Sabe por quê? No mesmo dia o governo federal alterou a data do horário de verão três vezes. Por causa do Enem, a data ia ser adiada para o dia 18 de novembro. Mas o governo voltou atrás e a data para o horário de verão está marcada para o dia 4 de novembro. Então se o seu celular deu um bug aí, você sabe por que foi agora, né? Vamos para a próxima. Notícia de extrema importância para quem está acompanhando esse jogo de política que está rolando aí agora no segundo turno. Um sistema que foi desenvolvido por pesquisadores brasileiros acompanhando 272 grupos políticos no WhatsApp. E adivinha qual foi o resultado? Fake news para todos os lados. Desinformação com imagens no contexto errado, fotos manipuladas, pesquisas falsas e o povo de blá 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 de política aí direto compartilhando notícia falsa. De acordo com o WhatsApp, 120 milhões de brasileiros usam o aplicativo. E hoje as operadoras fornecem o WhatsApp de graça nos seus pacotes de internet. A pesquisa constatou que em 12 horas, 13.698 notícias falsas foram compartilhadas no WhatsApp. De acordo com a pesquisa, 81% dos eleitores do Bolsonaro usam a rede social, contra 59% dos eleitores do Haddad. Então, você que está acompanhando a notícia política aí pelo WhatsApp, cuidado para você não escolher um candidato baseado em informação falsa. Presta atenção no que você está lendo, procura a fonte, vê se é verídico. Valeu? Acompanhe a política de uma maneira correta. Um jovem de 24 anos é suspeito de desviar 400 milhões de reais de contas bancárias aqui no país. Foi solto em dois dias. Fala para mim que agora o problema não está nas leis. Mas você fica aí compartilhando informação falsa de política aí e não está vendo as coisas que acontecem. Acha que algum político vai mudar alguma coisa? O cara tinha carro de 20 milhões no corte dele. Vai lá um pobre roubar um corte de coalho no mercado para ver. Falar nisso, coalho, paga a maior vida. Então vamos pular essa aí. Quando eu vejo essa notícia de dinheiro, eu estou duro, fico puto. Então agora a gente vai para aquele quadro novo do canal, né? Que eu falei no último vídeo. Vamos começar com o melhor detetizador que você pode contratar para vir fazer uma detetização na sua casa. Uma está vólica. Én, é,n é,n é. Arrasado, maravos. Arrasado, arrasado. Arrasado, arrasado. 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 E para você que fica conectado o tempo todo na rede, ouça agora a voz da experiência. O que a senhora tem a dizer para as pessoas que tem WhatsApp? Que vai orar em nome de Jesus, esquece o Vap Vap com o celular normal. Por quê? Porque se está de Vap Vap, está perdendo muita gente. É a perdição do mundo. Então igualzinho a Dilma, a Dilma é o fim do mundo. A senhora não tem WhatsApp? Nunca, não tem, não quero, nem de graça. E o Facebook? Deus me livre, o sangue de Cristo tem poder. Não? Instagram? Nem sei que bicho é esse, meu filho. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, deixa um like nele, deixa um joinha aí para dar uma força. Se não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com um amigo aí. Valeu? Aqui na descrição tem o número do nosso WhatsApp. Se você quer fazer uma reclamação, tem uma notícia bom, um vídeo engraçado, manda para a gente que faz parte dessa brincadeira também. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu? Tchau. Tchau. Tchau.